Estudante com QI avançado Eu perdi meus pais quando eu era mais novo Tentando desventar o passado Não imaginava que ele escondia algo tão perigoso Morando com o Chubain, eu te amei Ainda tem muita coisa que eu não sei Vai mexendo naquela maleta Um dia que a resposta sobre os meus pais encontrei Quando eu fui picado pela aranha Minha vida mudou de um dia pro outro E o sentimento de Cuba corrói minha alma Quando eu vi o meu tio morto O resultado das pesquisas que eu passei por Connor se torna um erro Uma mutação agressiva deixando toda a cidade em desespero Mas eu vou dar um jeito, porque pra ser herói esse é meu dever Manter a esperança, toda a cidade proteger Espetacular Homem-Aranha subindo pelas paredes Espetacular Homem-Aranha nos prédios soltando Espetacular Homem-Aranha, mantenho a esperança Espetacular Homem-Aranha, um amigo da vizinhança Grandes days, my love and my baby Eu não vou deixar o lagarto te machucar Mas mesmo ganhando a batalha e sendo o herói da cidade Sinto que a vida deles não consigo salvar A promessa que eu fiz pro seu pai não sai da minha cabeça Tenho que me manter afastado antes que algum mal te aconteça Mas o sentimento que eu sinto pra você não posso segurar Então essa é uma promessa que eu vou ter que quebrar As ameaças, mantenho minha verdade Com grandes poderes, bem grandes responsabilidades Lutando pra protegê-los, antes que seja tarde Ameaça de Electro O que cê tá fazendo mais? Tô dando raio pela mão E se daí não é você Pode consumir o seu coração E o que você vai fazer? Trazendo caos e destruição Todos eu vou defender Nem que eu precise morrer Esse é o meu dever Até meu amigo quer ver minha morte Só porque não dei meu sangue Pois não sabe algo que ia acontecer Me lanço ao vento Não deu pra chegar a tempo Água imorta nos meus braços Não sei mais o que vou fazer Sempre penso em parar Mas não vou Tenho que me levantar Pois eu sou Espetacular Eu sou espetacular Espetacular O Meia Aranha Subindo pelas paredes Espetacular O Meia Aranha Nos prédios soltando O Espetacular O Meia Aranha Mantenho a esperança Espetacular O Meia Aranha O amigo da vizinha Espetacular O Meia Aranha Subindo pelas paredes Espetacular O Meia Aranha Nos prédios soltando O Espetacular O Meia Aranha Mantenho a esperança Espetacular O Meia Aranha Um amigo da vizinha Espetacular, espetacular Homem-Aranha Espetacular, espetacular Homem-Aranha Espetacular, espetacular Homem-Aranha Espetacular Homem-Aranha